Fala família de pescadores, bem vindo a mais um vídeo e olha quem vem aqui ó, meu papa, dá oi pro pessoal aí pai Oi pessoal, vim aqui pegar um bruto E minha mama Oi, olha eu aqui de novo Eles não resistiram hein, não resistiram, vendo os peixes que eu peguei aqui na ceba, os brutos e ainda eu fiquei provocando eles, aí eles virem Ei, será que eles vão pegar hoje? Essa é a questão né Olha lá, o CD já tá incomodando Eu tô dando a dica aqui pra ele Esse carinha que não tem CD não é CD Ele tá com um sisteminha ali que não bate bem aqui não, tá? E olha só, o que eu tenho pra falar pra vocês, segue esse vídeo aí, segue também as dicas, tá? Eu tenho notado que tem vindo muito inscrito aqui pra minha região pescar, só que não tem seguido as dicas E depois volta sem peixe e fala, ah não peguei nada Não basta vocês virem somente no local, tem que seguir as dicas, tá? De pescaria Cada região, você tem que entender que cada região, o comportamento dos peixes é diferente Quando eu vou em região diferente, eu mudo meu sistema E eu procuro dicas com quem pesca no local há muito tempo Porque os comportamentos dos peixes mudam Então, segue os vídeos, sei que fovinha aqui pra essa região, segue também as dicas, beleza? Bora pescar! Olha só, minha mãe já copiou o sisteminha, ó Tá vendo, ó? Chumbadinha correndo em cima com o girador Ó Anzolzinho chinu, um de costa pro outro, ó Dois milho em cada anzol, o chicotinho Ó Tá vendo só? É muito CD, seja, por exemplo, você colocar só um aqui, ó Tirar esse Dá certo também, o problema é que tem muito CD Aí o CD vai ficar em cima, não dá tempo pro Piaussu achar a isca Você tendo um chicotinho duplo aqui, ó Pronto, você tem mais chance, ó De pegar o Piaussu E varinha na mão, hein? Daqui a pouco eu vou mostrar a minha mama pegando um bruto Se Deus quiser, né mama? Se Deus quiser, eu vou pegar O Papa também, ó Tô aqui ansioso, hein? Aí pessoal, vou pegar, hein? Pegou? Pegou o Lourenço Aí, ó Meu pai pegou Olha o Lourenço Meu pai pegou Pequeno, hein? Aí, pai Eu achei que ia ser minha mãe que ia pegar o primeiro Cadê o Passaguá? Mãe, olha lá o Passaguá Lá de lá Pequeno É pequeno mesmo? Cuidado com a corda aí Se ele ir pra corda já era Ih, vai pra corda Cuidado com a corda, tá bem aí Olha lá Falei, Lá Olha lá Olha o tamanho do bruto E ao sul de medida, moça Aê, pai Aí sim Suspende aí, pai Eu não tô nem aguentando Rapaz Lindo, lindo, lindo Aí, ó Nossa É, pesado, hein? Apsoia? Apsoia Parabéns, pai É, mãe, o que aconteceu? Eu achei que ia filmar você pegando o primeiro Aí tá bom Aí tá bom Logo você pega também Ah, garoto Pesado Pesado Olha lá, meu pai também Do brê E ao, pai Escavou É pesado, hein? Pesado Olha, comeu já Que boa, o azor Tá doido Vai, quer ir a minha o azor aqui? Que briga gostosa, moça Isso aqui, amor Ó Ó lá, amor Pode deixar Pode deixar, pode deixar, mãe Deixa Não pega Ah, não, já Pode deixar Alô Garoto Ei Eu tirei do azor da água Ó o chicotinho Aí o menino Bom demais da conta Piauçu de medida Mas esse eu vou soltar Eu tenho certeza que meu pai e minha mãe vai pegar peixe aí E eles vão conseguir pegar E vão levar peixe Aí ó Perdeu mais um meu pai lá Vai pra vida esse tag Vai pra vida, garoto Vou contar uma coisa pra vocês aqui, tá? Nunca vi ninguém falando Vocês nunca vão ver Aliás, eu, né? Vou falar Eu nunca vi, tá? Porque eu ando observando Eu pego muito piauçu Eu nunca vi Um grão de milho inteiro na barriga de um piauçu Diferente do caranha O caranha engole o grão de milho Ele chega na ceba e engole Ele bebe o milho Ou seja, já cheguei a tirar mão Duas mãos, assim, cheias Da barriga do pacu caranha O piauçu você só encontra quirela Porque antes dele engolir o milho Ele mastiga inteirinho Então você só acha quirela na barriga do piauçu Você pode conferir Talvez você que tá me escutando aí atrás da tela Já achou Mas eu nunca achei um grão de milho sequer na barriga de um piauçu Por isso, esse sistema que eu tô usando aqui Com varinha na mão Funciona muito bem Porque ele vem, pega o milho e roi Ele no cata e leva Dificilmente ele pega e leva Tem hora que ele pega e leva Mas na maioria das vezes Ele fica só roendo o milho Você com a varinha na mão Você chama no braço Você sentiu que ele tá roendo o milho Você puxa É bom, viu? Quando você pega o jeito do piauçu, cara Tem muita gente que desiste De pescar com milho Por causa do CD Mas depois que eu comecei a pescar dessa forma aqui Com a varinha na mão Vou falar pra vocês Não tem erro Você sente mesmo o peixe bater no ozol Opa! 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 Tá bem Vai puxar forte Obrigado, mama Mais um Mais um pra coleção É profissional, é outra coisa É de história, né? Vamos entrar Vamos aqui Vai bater no paneiro Aê, o garoto Aê, o garoto Esse vai de presente pra você, tá, mama? Tá bom Aê, o garoto Isso aqui eu vou guardar pra minha mama A gente pegar o maiorzão Vou oferecer o maior do dia que eu pegar Vai acender ali, hein? Obrigado, Maria Pegou, mãe? Eu vim e pôs É, cd, quer ver? Não, não Camarão com camarão Ah, camarão Olha quem a mãe pegou aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aquilo Tucunaré Pegou um tucunarézinho Ela colocou o camarãozinho Olha o camarãozinho aqui Olha o que saiu No meio do rio No meio do rio? Pelo menos pegou alguma coisa, mãe Ele pegou, né, Javi? Pegou alguma coisa É, mamãe A noite tá caindo E não pisgou nenhum bruto ainda, mãe Só um tucunarézinho É É, meu pai deu sorte, hein, pai Só aqui, ó Meu pai pelo menos pegou um Só na expectativa de pegar um aqui Mas tá difícil, hein Só ceder Mas enquanto a vara estiver na água Ainda dá esperança Você sabe disso, né? Só cabe a esperança Depois que falar assim Vambora Não tem mais jeito Aí já era Aí, ó Minhas varinhas tá aqui armadas, ó Não tá tendo mais ação Esse horário é difícil ter ação Se ter ação agora é peixe grande Ó, o sol já O sol já se pôs Podia entrar um pacu caranho Que agora é a hora dele Quem sabe, né? Olha que imagem maravilhosa Olha aí Deus é perfeito, né? Eu seja louvado Ei, o dia já tá chegando ao fim A minha mama não quer ir embora, não Meu pai já chamou pra ir embora Vou revelar um segredo pra vocês, tá? Que boa E olha que eu aprendi a pescar com ele E ter paciência com ele Porque no começo eu era molequinho Ele me arrastava pras lagoas Às vezes eu tava cansado Querendo ir embora Ele, não, vamos ficar Tinha que ficar até de noite com ele Na beira do rio Aprendi a ser paciente com ele Só que agora Ele tá meio paciente Falar a verdade Toda vez que nós vamos pescar junto Ele é o primeiro a chamar pra ir embora A minha mãe é paciente, hein? Senta ali, ó Enquanto ela não pega Ela tá animada Eu falei de ir embora Ela falou Ah, mas eu trouxe lanterna Quer pescar de noite, você acha? Mas nós não veio Nós não veio preparado pra pescar de noite, não Nós já vai embora já Isso Deu bom demais da conta ainda, né, papo? Deu bom demais Meu pai pegou um Eu peguei três Tá bom demais Vídeo anterior Eu arrebentei aqui, cara Você tá doido Eu peguei piauxo demais Peguei o tanto que eu quis, cara Era jogar e puxar Eu tive que ficar com a varinha só na mão Se você perdeu Se assistiu esse vídeo E não assistiu o anterior Você tem que ir lá assistir Emoção, uma flor da pele E é isso aí, família Olha Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos Para que o YouTube venha Recomendar mais demais os nossos vídeos E o meu canal venha crescer mais ainda Deus abençoe cada um de vocês E até o próximo vídeo de pescaria Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau, obrigada A todos